A simpatia e a sensualidade, o casal do meu rio, o Pablo Pilates e Macarena, um show internazional, sensacional! Senhoras e senhores, a partir deste momento vamos fazer uma viagem pelo vítimo carinho dele, Urba! A simpatia e a sensualidade, a sensualidade, a sensualidade, a sensualidade, a sensualidade, o casal do meu rio, Senhoras e senhores, a partir deste momento vamos fazer uma viagem pelo vítimo carinho dele, A simpatia e a sensualidade, a sensualidade, a sensualidade, a sensualidade, a sensualidade, o casal do meu rio, A simpatia e a sensualidade, a sensualidade, a sensualidade, o casal do meu rio, Senhoras e senhores, se en Senhoras e senhores, se� Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh.